Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de notícias, com muitas notícias, então vamos lá de forma direta, rápida, resumida, começando com o atleta peso leve do UFC, Islam Makachev, ele que enfrentaria o Ben Oderyush, acabou tendo essa luta cancelada, porque o Oderyush se lesionou, colocaram ali o Bob Green no lugar, e o que que aconteceu, né, o Makachev disse recentemente que ofereceram essa luta, né, dele, que seria contra o Ben Oderyush, pra outros caras ali no lugar do Bob Green, né, o Bob Green foi o que aceitou, né, ele acabou de lutar, mas ele acabou aceitando. Mas, segundo o Makachev, teriam oferecido essa luta para o brasileiro Rafael dos Anjos, pro Tony Ferguson e até pro Gregor Gillespie, e todos acabaram recusando a luta ali. Claro que é aquela coisa, né, o próprio Makachev reconheceu que ele não pode falar muita coisa, porque essa oferta de luta foi feita ali com uma semana, né, então assim, os caras tem que perder peso, vai lutar com o cara que tá lá em cima, se você perde isso te atrapalha, então ele meio que disse que os caras recusaram, mas ao mesmo tempo não quis deixar muito nítido, acho, né, aquela crítica de, ah, eles correram de mim, entendeu? Então, tipo assim, ele quis dizer que não aceitaram, mas ao mesmo tempo não quis pegar pesado e dizer, ah, fugiram de mim, né, não fugiram porque tinha uma semana só de preparação, e os caras não querem arriscar ali as suas posições, os seus cartéis, os seus legados e etc, né, então é compreensível. Mas, fora isso, ele deu uma outra declaração, dessa vez falando sobre o atual campeão da categoria peso leve do UFC, o brasileiro Charles Dubronx, e ele disse ali, resumindo aqui, né, que ele pode derrubar o Charles, porque o Charles, segundo ele, não tem um bom nível de wrestling, e o Makachev, depois disso, acabou reconhecendo que o Charles tem boas habilidades ali no chão, né, fazendo referência ao jiu-jitsu, mas ele disse que quando ele enfrentar o Charles, que eles vão descobrir quem que é melhor lá, né, melhor ali no grappling, na luta agarrada no geral e tal, então é isso, né, vamos ver na hora que eles se enfrentarem quem de fato é melhor, né. E depois vamos para a próxima notícia, onde temos ali a Glorinha de Paula, brasileira, que fez uma luta recentemente contra a Diana Bilbita, ela venceu na decisão, e a Diana Bilbita não ficou muito feliz com o resultado e acabou dando algumas declarações ali, dizendo que ela ganhou na opinião de todos e tal, foi nas redes sociais ali, disse que foi prejudicada pelos juízes, enfim, ficou revoltada ali, e ela falou que a única maneira que ela perdeu foi nos olhos dos juízes e blá, 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 blá. Enfim, eu queria, nem vou me aprofundar demais, né, nessa notícia, porque o primeiro lugar que a gente consulta, geralmente, pra gente saber ali a opinião da galera e tal, a gente vê o MMA Decisions, né, aquele site onde tem resumido, né, as opiniões dos sites especializados, da galera ali que vai pontuando, então geralmente tem 15, 20 sites, né, os próprios atletas geralmente citam o próprio MMA Decisions quando tem alguma polêmica e tal, e ali a gente tem bem dividido, né, tem gente que deu vitória pra Diana Bilbita e tem gente, tem mídia especializada que deu a vitória pra brasileira, né, então, às vezes acontece de um cara ganhar e no MMA Decisions ter todo mundo dando resultado contrário, né, aí você fala, pô, tem algo estranho aí, mas nesse caso aqui nem ficou todo mundo pro lado da Bilbita, nem a maioria, né, ficou ali, se eu não me engano, um a mais pra brasileira quando eu tinha visto, então, assim, não tem muito um garfo explícito e tal, então, é, deixa ela reclamar, mas não acho que faz tanto sentido assim, né, foi uma luta parelha, claro, mas não dá pra falar que, ah, todo mundo viu minha vitória, não, né, menos. Mas, enfim, vamos para a próxima notícia que é sobre o Ghegar Moussassi, atleta que está no Bellator, ex-UFC, e ele deu algumas declarações dizendo que quer ficar mais ativo porque ele lutou pouco nos últimos dois anos e ele vai fazer uma luta, né, amanhã, caso você não saiba, no Bellator e etc., e ele disse que não só quer ficar mais ativo como ele pretende fazer uma luta de box contra o Anderson Silva, inclusive até soltou ali, né, um Anderson, não fuja de mim e tal, né, disse que já está conversando ali com o Bellator, está conversando ali, se eu não me engano, com a própria Showtime, né, para fazer um evento ali de boxe, ele disse que no MMA não faz sentido, né, lutar com o Anderson, porque o Anderson já se aposentou do MMA, né, do esporte, vinha com resultados não muito bons, e no boxe ele ainda está bem, ganhou luta e tal, então o Moussassi disse que seria divertido aí enfrentar o Anderson no boxe, e eu acho que seria bem legal, né, o Moussassi é muito bom de boxe também, tem excelentes jabs e tal, então eu acho que seria uma luta bem legal, eu gostaria de assistir, né, uma luta no boxe. Senão o MMA realmente não faz mais sentido, né. E vamos para a próxima notícia, uma notícia bem rápida, né, na verdade a gente teve aí vazado um... Não sei se nem pode falar que é vazado, divulgado, enfim, foi divulgado aí um vídeo do John Jones, onde ele, um dos casos, né, onde ele tinha sido ali preso, né, e se eu não me engano o vídeo é de setembro do ano passado, né, setembro de 2021, e ele aparece ali basicamente reclamando com os policiais, foi naquele dia lá do prêmio do Hall da Fama e tal, e ele ali aparece meio que revoltado, uma voz bem de quem estava chorando ali, né, resmungando e tal, bêbado, né, e tem uma parte do vídeo onde ele bate a cabeça na viatura, fala que odeia os policiais e não sei o que, faz um drama, né, parece uma criança, sinceramente, parece uma criança fazendo drama ali, uma criança chorona, né, é bem feio, né, enfim, você vê um cara que é engraçado, né, como a gente tem o contraste do cara atleta que é extremamente competente e inteligente, e o cara, na vida pessoal dele ali, tem vezes que você olha pro cara, ou nesse caso desse vídeo, ou no Twitter do cara, que o cara parece uma criança, é imaturo, fala um monte de baboseira, tudo que posta praticamente ele apaga, é tipo o McGregor, né, posta e depois apaga, enfim. Enfim, recentemente também, um dos tweets que ele apagou, ele falava sobre a noiva dele ter deixado ele, etc. Enfim, né, esse vídeo do John Jones aí dando pitir ali com a polícia é bem feio, né, mas é, né, problema dele. E vamos para a próxima aí, última notícia que eu peguei lá no site do BJP.com, que é sobre o Henry Serrudo, ex-campeão aí do UFC, em mais de uma categoria, campeão olímpico, todo mundo sabe quem é o Henry Serrudo, né, ele listando ali o top 5 lutadores da história do UFC na opinião dele. E eu já falei várias vezes que essa história dos melhores, do top 5, do seu top 10, não sei o quê, isso é totalmente subjetivo, né, não existe uma regra para isso, né, a não ser que a gente, na hora de discutir isso, crie uma regra, né, ah, a gente vai considerar o quê? Vamos dar peso para o quê? Para a quantidade de defesa do cinturão? Sei lá, para a dominância? Tipo assim, se a gente escolher critérios, a gente pode tentar chegar num denominador comum, mas no geral, quando se fala do melhor, é opinião pessoal. Então, eu estou trazendo aqui por curiosidade, mas eu estou trazendo por quê? Além disso, né, além da curiosidade, para saber a opinião de vocês, né, e ele listou da seguinte forma, ele colocou, em primeiro colocado, como o melhor de todos da história ali do UFC, ele colocou o John Jones, então, até aqui, né, acho que se bobear, a maioria concorda, né, o maior nome da história do UFC sendo o John Jones. Em segundo, ele colocou o Dimitros Johnson, né, então, também acho que muita gente vai concordar, muita gente, talvez, não concorde, porque a maioria das pessoas que não acompanham tanto a fundo, às vezes, nem conhece direito o Dimitros Johnson, mas eu acho que também é uma opinião razoável o Dimitros Johnson estar ali em segundo, porque foi um cara fora de série, muitas defesas de cinturão, realmente não tinha ninguém ali para parar ele, praticamente, tal. Aí, entre as discussões, ah, mas não tinha tanto cara também, pá, 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 enfim, subjetivo, né, como eu falei. Depois, ele colocou em terceiro, Anderson Silva, né, que, na minha opinião, tem que estar, claro, no top 5, muita gente, inclusive, vai dizer que teria que ser o primeiro, né, então, mais uma vez, algo subjetivo, mas o Anderson faz parte da lista, e aí, em quarto, que eu acho que começa a ficar um pouco mais polêmico, né, ele colocou o Henry Serruda, ele colocou ele mesmo, então, ele se colocou na quarta posição, na frente do quinto e último da lista dele, que é o George Saint-Pierre, né, então, aí eu acho que já começa a ficar mais discutível e tal, né, mas, enfim, o George Saint-Pierre, para mim, também, tem que estar dentro do ranking, né, um cara espetacular. E aí, o Serruda fez, né, comentou ali alguns argumentos dele, porque ele estaria ali, porque ele estaria em quarto, né, porque ele disse que ele venceu os principais nomes ali, né, que tinham, que eram nomes espetaculares, como o próprio Dimitrius Johnson, ele venceu o TJ de Lachau, ele venceu o Dominique Cruz, né, foi campeão em mais de uma categoria, então, assim, são resultados realmente expressivos, né, eu acho que ele estava numa fase absurda, né, nessas últimas lutas, estava realmente muito bem, poderia ter sido o primeiro a ter três cinturões, né, vai saber, então, assim, eu acho que o Serruda faz parte, assim, dos melhores da história do UFC. Agora, não sei se eu colocaria ele dentro desse top 5 aqui, né, ou talvez colocaria ele no top 5, mas em quinto, né, talvez o Saint-Pierre na frente, enfim, são muitos nomes bons, né, então, é difícil ele estar ali os melhores, e isso, assim, eu estou citando os nomes que ele colocou aqui, né, tem muitos outros nomes que tem gente que pode colocar aí no meio, né, mas, enfim, é isso, quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!